De todas as indústrias, a música acabou sendo aquela que saiu na frente do ponto de vista de ser transformada pela internet. A gente está vivendo hoje um momento de efervescência musical como nunca aconteceu antes na história da humanidade. É uma pluralidade de coisas bacanas surgindo e o desafio é justamente encontrar o que é mais legal. Se você tiver uma boa base de fãs, você vai ser viável economicamente independente de qualquer mudança tecnológica. De todas as indústrias, a música acabou sendo aquela que saiu na frente do ponto de vista de ser transformada pela internet. Desde o final dos anos 90, um velho Napster, que a indústria musical enfrenta o dilema de ter que aproveitar as oportunidades que surgiram ou lutar contra a tecnologia que acabou mudando completamente a forma como as pessoas compartilham, ouvem e conhecem novos artistas. Então tem muita gente que passou a utilizar as ferramentas tecnológicas para estabelecer novas relações com seus fãs, pensar em novas formas de apresentação ao vivo e até mesmo em modelos híbridos que misturam música com outros tipos de conteúdo. Uma das coisas que a tecnologia fez foi renovar o interesse global pela importância social da música até. As pessoas hoje são apaixonadas por descobrir novos artistas graças às mudanças da tecnologia. Então se muita gente aposta na crise, o que está acontecendo hoje na verdade é uma pluralidade de coisas bacanas surgindo e o desafio é justamente encontrar o que é mais legal. Hoje em dia a crítica musical tem um papel completamente renovado. Então, por exemplo, sites como o Pit Fork acabam dialogando e mostrando para as pessoas uma espécie de filtro do que é mais legal musicalmente. Uma das coisas interessantes sobre o Pit Fork é que ele começou como site virtual, mas que cada vez mais caminhou para o lado do mundo real. Eles passaram a trabalhar com shows e agora eles estão trabalhando com as possibilidades de trazer a experiência do show para a internet. Nós produzimos essa série chamada POV que permite os usuários ver seis ângulos que estão streamando simultaneamente e que eles podem escolher cada um dos ângulos individualmente em tempo real. que eles podem escolher todos os cinco ângulos e escolher todos os seis ângulos e escolher todos os seis ângulos e escolher todos os números de uma forma. A 3D série é algo que nós começamos Começou como uma resposta para os filmes 3D que estavam saturando os teatros no ano passado, especialmente Avatar. Nós sabíamos que era possível fazer um tipo de 3D, que é o antigo monstro filme dos 50s, Red & Blue Glasses, que, basicamente, podem ser feito apenas com duas câmeras em uma vez, e então convergindo em posto. Música lenta-se a essas aplicações criativas. Você pode olhar a história dos vídeos de música e como eles influenciam a televisão, filmes e, certamente, comércios. Isso é o que me interessa a fazer isso, tentar descobrir formas de usar o internet para seu potencial. Se você tiver uma boa base de fãs, você vai ser viável economicamente, independente de qualquer mudança tecnológica. Amanda Palmer era vocalista de uma banda chamada Dresden Dolls. Com a crise da indústria, a banda dela foi mandada embora. Quando ela lançou um EP de apenas 5 músicas, fazendo covers do Radiohead com seu ukulele, na verdade, esse EP foi um mega sucesso. E nesse modelo, Pague Quanto Quiser, ela conseguiu arrecadar mais de 100 mil dólares. Você é só como um anjo, sua pele me faz me chorar. Eu só escolhi o ukulele, como um brilho, e eu conhecia algumas músicas de Radiohead, e eu conhecia algumas músicas de Radiohead, então eu pensava que, como um projeto de experimento, eu escrevia diferentes músicas de Radiohead. Eu não podia colocar isso na internet para gratuita, porque eu ganhei o dinheiro de Radiohead, para usar suas músicas e vender suas músicas. Então, eu expliquei isso aos meus fãs, e eu disse, eu vou fazer esse recorde de 54 centos, para que eu possa se separar. E então, qualquer coisa que você donate, além disso, é um benefício. Hoje, ela já conseguiu se tornar completamente independente, por exemplo, de TVs, de rádio, porque ela já tem um diálogo estabelecido com uma base muito grande e importante de fãs, e, a partir daí, ela consegue vender e lançar os seus próprios produtos. Eu tenho usado a internet muito, desde que as Dresden Dolls começou. Tivemos um fórum de comunidade muito ativo, um fórum, um fórum, onde as pessoas escrevem, sabe, o que eles estavam fazendo, e eu estava envolvido nisso, e essa foi a versão antiga do Twitter. Eu não tenho um gerador tradicional. Eu tenho uma equipe arrangando minhas tours, arrangando coisas com os fãs, assistindo o que está acontecendo na internet. Eu estava falando com os promotores sobre ir para o Brasil, e eles disseram, nós não sabemos o tipo de fã base que você tem no Brasil, e eu disse, não, eu tenho. Eu estou falando com meus fãs no Brasil há 8 anos agora. Música já está livre. Na internet, vai ser melhor para os artistas, se formarmos um acordo de que a música já está livre, e que o pagamento deve ser encorajado e voluntário, com reconhecimento e recompensa de os artistas que estão envolvendo a conversa com seus fãs, que estão dispostos de suportar o seu art, diretamente. A forma que as pessoas olham a ser um músico e um artista vai ser um pouco mais realista, e mais sobre a arte, e menos sobre o Dólar, que vai ser bom para todos. A gente está vivendo hoje um momento de efervescência musical como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Se antes existia somente o top da pirâmide, em que você tinha o super pop star, hoje já existe uma espécie de classe média de artistas no mundo inteiro, que são sustentados justamente por terem abraçado as possibilidades que a tecnologia traz.